E aí você for fazer a foto, pega o seu... Vem cá aí, vem cá aí, vem cá aí Deixa eu tirar a foto de você? Vem cá aí, vem cá aí Fala galera do meu canal, chegado aqui no Jonas Duarte do ônibus do time do Goiás Hoje vim trazer um pouco do que rola no campeonato goiano, aqui no interior de Goiás Ô louco meu, que ônibus pica mano Então assista até o final e veja tudo que rolou no campeonato goiano Aí vai chegando o técnico do time do Goiás Professor Guto Rapaziada, hoje é clássico pro time da minha cidade contra o Goiás E eu vim trazer esse conteúdo pra vocês Aí tá deu, aí tá deu Aí tá deu Não, tá tirando pra cá, não tô tirando pra cá Tá deu, tá deu, tá deu Vamos morar um pouquinho, vem cá, vem cá Vem cá aí, vem cá Vem cá aí Aí ó, pega seu ídolo aí Deixa eu tirar a foto de vocês? Agora lá Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Aí, Felipe Bastou, vamo Festa da torcida do Anápolis Que recepção foda, mano A torcida organizada do Anápolis Que fechou essa avenida aqui Pra recepcionar o time na chegada do estádio Rapaziada Vou mais um pouquinho ali na galera Pra gente conseguir ver a recepção do ônibus Sente o clima da torcida aqui no estádio Jonas Duarte Rapaziada Que doideira, mano Que recepção é essa Eu nunca tinha visto aqui na minha cidade Uma recepção dessa É, mano, hoje é ganhar ou ganhar Se não ganhar É foda Então sente o primeiro da torcida do Anápolis, mano Que louca é essa torcida do Anápolis Mano, que festa absurda E a torcida continua aqui muito animada pro jogo Rapaziada, agora a gente vai ter que procurar Onde vai ser nossa entrada pro estádio Mas eu acho que a gente vai ter que arrodear o estádio todinho É, já nos ao redor do estádio Mas acho que é mais um pouquinho pra cima Que a gente vai achar nossa entrada É, rapaziada, é bem complicado aqui Mas o povo tá tudo indicando que ela é pra cima Mas se for muito reto Eu vou dar de cara com a torcida do Goiás E eu tô com o boné vermelho Então, ou seja, vou ter que descer aí pelo outro lado Ô louco, depois de meia hora encontramos Por onde a gente ia passar Que não ia dar de cara com a torcida do Goiás, mano E eu vou ter que usar o celular pra mostrar o meu ingresso E lá dentro a gente Eu gravo mais pra vocês, rapaziada E é isso, acompanha aí, deixa o like e se inscreve, mano É, mano, foi bem complicado E a gente passou pela revista Por isso apresentou a sua área do usuário Mas é isso, bola pra frente Seja bem-vindo ao estádio Jonas Duarte E venha acompanhar comigo O campeonato goiano É, rapaziada O time do Goiás já tá entrando pra aquecimento aqui no estádio Jonas Duarte Entrada dos times em campo Para a rodada da semifinal do campeonato goiano É, faltando uns poucos minutos para o jogo Apita o Euton Pereira Sampaio Acompanhe no canal aqui Não sei vocês, galera Mas eu acho muito massa estádio raiz desse jeito, mano Mano, rapaziada Dessas faixas aí, a gente colocou mais cedo Eu vim aqui No final do vídeo eu coloquei um pouquinho dos detalhes Entrei no campo, tudo isso e tudo mais Então eu posso estar no final Final do primeiro tempo aqui no Jonas Duarte Zero a zero É, rapaziada Lembrando que essa rodada é do Goiás, não Recoberço o jogo para o segundo tempo Vamos, galera E pra você que não assiste Se inscreve aí pra me trazer mais conteúdos E tá animada a torcida do Galo Vida na língua dele, meu filho É isso aí? Vai! 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 Gol! É do Goiás! É, rapaziada, não é plana não, mas o que o Anapos estava tentando trazer o contrato. E a torcida já está ficando meio tenso aqui do meu lado, velho. E tomo contra o ataque do Goiás. Foi desarmado. Opa! Passou! Entenda! Meu! Aí, zagueiro! É, mano, não é por nada não, mas... O Goiás não sei lá, não entendo. Valeu, Giladrão! Mano, estádio Reis é muito daora, velho. É, rapaziada, vou encerrar o vídeo aqui, porque tá ficando meio tenso aqui no estádio e vou sair. Mas se você não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar mais conteúdo sobre futebol e vários entretenimentos e compartilhe com seus amigos. Fui!